Muita gente nasceu com medo. Consegue puxar o dedo para lá? Pera aí. Não, não, não. Ele tem que entrar? Ué, eu estou puxando para um lado. Marinho, você não conseguiu montar? Pede o mesmo para fazer um novo material aí. Vamos montar. Vê o simpático show aqui? Ele é forte. Ele é muito forte. Este é uma caixa de madeira. Tem a caixa de madeira aí? Dá bem? Não, não. Não, não, não. Cuidado. Aí vai te sair na mão, vai melhor. Você já vai um ponto em cima? Você já vai um ponto em cima dele? Um saco, tem? Isso. Ah, meu amigo, está certo isso aí. Agora. Não é a unha não. O problema dele é a língua. Não tem uma caixa não, Hugo? Não, a caixa que eu quis trazer para mim. Ah, Paulo, eu vou esvaziar aquela caixa lá, Vera. Isso. Isso aí não vai aguentar não, esse saco aí. Segura ele aí, Vera. Segura ele aí. Segura ele aí. happily... Ah. Leo, me ajuda aqui comigo. Teve uma peça aqui, Vera. Tem um te Umm... Olha, olha pra ele, olha para ele. Tira a máscara, vai derrubar. E aí E aí E aí E aí Eu não tive a mais A mais que mais E aí E aí E aí E aí O Hugo! Ajuda ali! O Hugo! Ajuda ali!